Alguns objetos topológicos estavam na minha lista de curiosidades nos últimos tempos. E eu já tinha feito alguns ensaios com a cinta de Moebius, com os toros, com o nobo-romiano. E esses trabalhos estavam tomando a minha obsessão por espacialização. O maior desafio para mim estava sendo a garrafa de Klein, porque é um objeto que, para ser visualizado, implica uma transparência do seu corpo. E, na cerâmica, a gente conta com um corpo opaco. E essa garrafa passou a ter menos sentido como um objeto matematicamente resolvido. E ela se apresentou para mim como nós mesmos, como a nossa cabeça, como a nossa respiração que entra e sai, como esse corpo único que está dentro de nós e que é por fora de nós também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí